E drogar as piscinas desde 1974, são mais de 40 anos aqui em São José dos Campos, servindo muito bem você, construindo e realizando o seu sonho de ter uma piscina, certo Alexandre? Isso. Alexandre, vamos falar hoje de móveis, né? Parada externa, né? É, hoje a gente está com a promoção da linha de móveis em estoque da Grosslex, garantida em 3 anos, 15% de desconto para pagamento à vista. Para pagamento à vista, qualquer móvel que vocês estiverem aqui, não show. Qualquer móvel em estoque. Então tá bom. E aquecimento também, você falou que tem um recado importante aí. É, a parte de aquecimento, estamos com promoção de 10% em trocador de calor e aquecimento solar para a piscina. Olha só, gente, tudo isso e muito mais para você. Tá precisando construir uma piscina aí na sua casa? Então faz o seguinte, entre em contato agora com a Hidrogás, tá bom? São mais de 40 anos no mercado. Aqui para chegar é a Demar de Barros, né? Demar de Barros, 1229, Vila Diana. Qual o telefone, Alexandre? 3943-0600. Hidrogás, construindo e realizando sonhos.